Vou ler uma homenagem para a nossa matriarca brasilina dos santos. Esta mulher completa hoje 89 anos no jardim de Jesus Cristo. Eu quero convidar a família de brasilina, o povo de brasilina que está nessa festa. Netos, bisnetos, filhos, filhas, que se põe de pé na frente deste público. O vado seja Deus. Brilha. Todos que fazem parte dessa família santos. Glória a Deus. E são muitos, né irmãos? A rua não daria para essa família. Entre netos e bisnetos, tataranetos, são muitos. Mas aqui não está todo. Não está nem um terço. É. Mas todos os que estão aqui. Recebendo de bom grado. Este convite. Que hoje nós estamos aqui para celebrarmos. Em primeiro lugar a Deus. Celebrarmos. A Deus conjúrbilo. Porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Em primeiro lugar vem o Senhor. A prioridade é para Deus. Depois as coisas serão acrescentadas. Nunca devemos esquecer. Que Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele tem que estar em prioridade em nossa vida. Quando colocamos Ele em prioridade, tudo dá certo. Tudo já deu certo. O vado seja Deus. Eu coloquei esse culto de ação de graça no meu coração que veio do céu. Já há uns quase dois meses, eu comecei a falar com o povo, com meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente viesse dar um culto de ação de graça. Em referente ao aniversário da nossa mãe de 89 anos. Porque muitas das vezes, quase em todas as datas de aniversário da minha mãe, eu não me encontrava dentro de Porto Ico do Maranhão. A minha mãe, hoje completa esses 89 anos, para a glória de Deus. Esse trabalho foi um trabalho muito sofrido, irmãos. Esses dois meses, para mim, foi um trabalho de muita luta. Muitos levantes se levantaram, para que esse trabalho não acontecesse. Mas esse trabalho estava no coração de Deus. Porque eu coloquei-se nas mãos do Senhor. Eu coloquei o meu joelho no cor. Não só um, não só dois, não só três, não só quatro, cinco dias. Mas todos esses dias apresentando a Deus esse trabalho. Esse trabalho é primeiramente para Deus. E depois, para a nossa mãe, Brasilina dos Santos. Nós temos uma pequena homenagem para ela. Eu estou um pouco rouca, mas vou tentar ler aqui em nome do Senhor Jesus. Aqui está um pouco da família de mamãe. Alguns filhos. Aqui Dilson. Aqui a Dilson. Elenilde, a nossa mais velha. Alessandra. Aqui cuida de mamãe. Praticamente é que vive, mas com a nossa mãe. E aqui está Zé Pedro, o mais velho. Estou sentindo falta de um irmão aqui. Vivaldo. Gilson. Não estão aqui. Mas tem um pouco aqui. Alguns netos. Alguns bisnetos. E estamos aqui celebrando. Esses 89 anos. Dessa mulher guerreira. Dessa mulher batalhadora. Essa mãe cansada e sofrida. Mas ela não entregou o seu caixado. De maneira nenhuma. Ela não disse, eu não aguento mais. Ela perseverou. Ela perseverou principalmente na presença de Deus. Cuidando com 10 filhos. Levado seja Deus. O que Jesus fala sobre envelhecer? Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Mas quando foi velho, entenderam as mãos a outros. Vestiram e o levantaram. Onde você não quer ir. Porém, nos diz também que a idade avançada é um sinal de benção. Estamos aqui esta noite para celebrar essa benção concedida a nossa matriarca. Brasilina. Quem foi Brasilina? Mulher nascida no dia 12 de outubro de 1935. Neste município. Esposa e companheira de Pedro Santos. Por 45 anos. Mãe de 10 filhos e filhas. Avós de 37 netos. 20 bisnetos. Agraciada com alguns tratamentos colaboradores neste município. Por mais de 10 anos, na escola do Estado, como funcionária pública, foi esposa, dedicada, mãe cuidadosa, avó carinhosa e cidadã exemplar. Mãe, hoje, a senhora completa 89 anos de vida. Para nós é um orgulho, é uma alegria estarmos ao seu lado, participar deste momento. A senhora é um exemplo de mulher. É mãe. Sua história de vida é uma inspiração para todos nós que o conhecemos. Hoje, a senhora está finalizando oito décadas. E esta terra, diante disso, percebemos que cada minuto com a senhora é um presente precioso que deve ser usado com sabedoria. Mãe, envelhecer é uma dávida. A sua idade é apenas o número mais. A sabedoria que a acompanha. É um tesouro inestimável. A palavra que nos diz em Jó 12, 12. Que, com o idoso, esta a sabedoria e a abundância de dia entendimento. Então, luz, seus filhos, netos e toda a família. Nos reunimos aqui esta noite, como o único propósito de lhe fazer esta homenagem. Demonstrando assim nosso carinho e amor, também como forma de lhe agradecer. Pela nossa existência, você, senhora, nenhum de nós existiu. Sem a senhora, nenhum de nós existimos. Obrigado, feliz 89 anos de existência. Glória a Deus. Aleluia. Feliz aniversário, Brasilina dos Santos. Que Deus lhe abençoe. Que Deus multiplica os seus dias de vida nessa terra. Se assim for a vontade do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus estenda suas mãos sobre a sua vida. Brasilina dos Santos. Mulher, mãe, vó. Uma mulher dedicada. Uma mulher companheira. Uma mulher amiga. Que no momento ali, que os seus filhos estavam doentes. Ela estava ali, na beira da sua rede, me balançando. O momento que eles estavam, passando por dificuldade. Ela estava ali. Também para trazer uma palavra de ânimo. E dizer, continua. Prossiga. Não pare. Porque o Jesus Cristo está na direção. Está no controle. Da tua vida. Da minha vida. E da vida de Brasilina dos Santos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a minha mãe. Esta mulher. Que por ela hoje, nós estamos aqui. Um dos seus filhos. Falta uma também. Que mora na Raposa, que não está aqui conosco. Mas que esse culto, essa homenagem, esse aniversário, que não seja somente esse. Mas que seja muitos e muitos e muitos. Em nome do Senhor Jesus. Que a Senhora receba a minha mãe. Com muito amor. Com muito carinho. Esta festa. A qual nós dedicamos. Filhos da Senhora. Para a Senhora. Que a Senhora receba com todo amor. Com todo carinho. E nós lhe amamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe guarde. Que Deus lhe proteja. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aqui foi feito com muito amor. Com muito carinho. Pensando em todos os detalhes. Para hoje estarmos aqui. E de Jair eu quero agradecer. Porque eu vou passar o microfone para o pregador da noite. Quero agradecer cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Cada uma de vocês. Que recebeu esse convite. E que hoje está aqui. Para juntos celebrarmos esta festa. Com a nossa mãe. Que Deus possa recompensar cada um de vocês. Nós não temos como recompensar. A igreja da Betel. A igreja da Sede. A igreja Madureira. Os vizinhos. Amigo. Aliança com Cristo. E aqui a banda A. Que está aqui conosco. Que Deus possa recompensar a vida de cada um de vocês. Aqui o pastor Henrique. Ali da Sede. O irmão Salomão. O diabo irmão Salomão. Que está aqui conosco. Que Deus possa recompensar. Nós não temos como pagarão de vocês. Mas Deus vai recompensar. Com todas as bênçãos do céu. Viu? A irmã Donca. Que Deus possa lhe abençoar, minha amada. Que recebeu esse convite. E transmitiu para a igreja. E ali eu sempre ali junto com ela. Conversando com ela. Porque eu acho que ela estava até enjoada. Deu tanto lindar para ela toda hora. E dizer uma coisa. Viu? Mas é assim mesmo, né? E tudo aqui. Foi feito para a honra. E a glória. Do nome do Senhor Jesus. Viu? Depois do pregador. Vai pregar a palavra do Senhor. Nós vamos cantar um parabéns. Para a nossa querida e amada brasileira dos santos. Que Deus possa deixar todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.